Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band neste final de semana. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escolhido a programação local, porque você sabe, nos outros tem programação nacional, mas tudo que acontece no Rio Grande do Sul passa na tela da Band todo sábado a partir desse horário e você vai saber o que temos na área do turismo. Sim, porque tem notícias muito boas. O Rio Grande do Sul é muito rico, tem 497 municípios, quase 500 possibilidades de conhecer o mundo, estar no Rio Grande do Sul, né, Cláudia? Com certeza. Tudo bem? Você tá linda, tudo bem? Muito obrigada. Inclusive a gente fala, se você quer conhecer um pouquinho de todo mundo, é o destino do Rio Grande do Sul, né? Esse mosaico de etnias, um lugar de aromas e sabores inconfundíveis. Então, é aqui o destino. Dá pra viajar o mundo inteiro sem sair do Rio Grande do Sul? Dá pra viajar, dá pra conhecer todas as culturas sem sair do Rio Grande do Sul. Mas o turismo não tem fronteiras, né? A gente quer receber pessoas, a gente também quer levar pessoas. Então, isso é fomentar esse setor que é importante, né? Que é muito universal e plural na economia do país e do mundo, né? Mas nós vamos falar com vários protagonistas. Você já viu que nós temos aqui quatro convidados. A próxima convidada é a Luana Fleck também, que é da família Ouro e Prata. Tudo bem, Luana? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, mas agora, né, nesse momento que a gente está vivendo. Silvério, que bom te encontrar aqui. Você que é da Planalto, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui, meu amigo, Alejandro. Prazer te receber aqui. Prazer estar aqui prestigiando. É uma honra estar aqui com você. Bom, você viu que nós vamos falar sobre turismo rodoviário, né? E que bom que são empresas que fazem muito bem ao turismo do Rio Grande do Sul. E vamos falar também com João Augusto Machado, que é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Obrigado pelo convite. Você viaja de ônibus? Viajo. Nesse final de semana eu acabei de voltar em uma viagem. É uma experiência que a gente até tem que trabalhar mais isso, porque é muito boa. João, e você, sabendo que os ônibus, tanto da Planalto como do Euriprato, estão equipados pra trabalhar com Wi-Fi, com internet, com lanchinho, com água, com banheiros de qualidade, você se acomoda na poltrona e viaja também confortavelmente, mas trabalhando ou a passeio? Não, acho que hoje em dia a gente pode fazer as duas coisas, tanto quando tu tá indo a lazer. Tu pode descansar, pode usar o Wi-Fi pra ver um filme, mas se tu precisar trabalhar também, vai ter toda a estrutura. Eu sou super fã deles. Eu acho que as duas empresas que estão aqui são espetaculares. Nesse momento a gente tá precisando bastante do turismo rodoviário, não só pra fomentar o turismo do nosso estado, mas até mesmo pra fazer as viagens e acessar aeroportos, que devido a essa situação que a gente tá com o Salgado Filho, estão sendo de extrema importância. É verdade. Nós ainda vamos ter Denise Souza Costa, que é diretora institucional da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil, Presidente Vargas, porque tem um projeto lindo, o Projeto Bebê, que atende mães e bebês em situação de problemas sociais. Antonella Nunes, psicóloga, veio falar sobre a vivência de um trauma e a capacidade resiliente do ser humano. Nesse momento, nada melhor que cuidar da saúde mental. Tudo isso muito mais a partir de agora na Tela da Band pra você e eu tomar café entre amigos, a partir de agora na Tela da Band. Estamos de volta aqui no Entre Amigos pra falar com os nossos convidados sobre turismo, né? Isso. Você é apaixonada, né? Tá, mas por que você é apaixonada por turismo? Porque todo mundo fala que você é uma das pessoas mais entusiasmadas, né? O senhor governador fala sempre disso também, né? Bom, é porque o nosso país é muito rico e o nosso estado é uma representação do mundo, né? Então, eu acho que essa diversidade paisagística, cultural e que influencia na nossa gastronomia, na nossa arquitetura, faz com que a gente tenha um destino acolhedor com experiências diferentes, né? Então, a gente fica com aquela ansiedade. Quem é apaixonado quer mostrar pro mundo o que a gente tem, pra que as pessoas venham aqui e sejam apaixonadas também. E nessa retomada que a gente tá trabalhando, a gente participou de vários eventos nacionais e a gente viu o carinho e o acolhimento que a gente recebeu, dizendo assim, ó, vocês vão conseguir porque vocês são resilientes, vocês são fortes e vocês são trabalhadores. Então, eu acho que isso foi um carinho no momento certo e a gente sempre deve pensar nas oportunidades que cada desafio que é imposto a gente possa ter, né? Agora, nós temos que ver sempre o copo meio cheio, né? Do que ver o copo meio vazio. Sim. Hoje, nós começamos a época do frio. Hoje, começa o inverno, né? Então, são três meses que se a gente estivesse no Rio de Janeiro, estaria com problemas, né? Porque no Rio de Janeiro, passar o inverno e baixa a estação. Aqui, a gente pensa em autoestação. Quais são os destinos que... Claro, eu não quero te comprometer, né? Porque são 497 municípios. Mas tem... Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Chocolate quente combina com o inverno. Sim. Pinhão combina com o inverno. Sim. Fondue. Claro, a nossa fortaleza gastronômica, ela tem vínculo com a estação inverno, né? E onde tem tudo isso? Pois aí, a gente tem tudo isso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Assim como a gente tem os vinhos e as massas na Serra Gaúcha, a gente tem os assados e os vinhos na fronteira e no Pampa, né? Na nossa campanha. Então, que tem aquele charme do inverno gáutio, né? Que é o pelego, é o assado. Assim como a gente tem na Serra, como a gente também tem as águas termais. Maravilhosas. Então, assim, nós temos um destino e um estado muito rico que nos oportuniza. Tem umas águas termais em Iraí também. Não sei se vocês conhecem. Tem, é incrível. Inclusive, estão inaugurando o Resorts All Inclusive e vai ser um sucesso também. Eu prefiro as termas romanas, né, Silvério? Que são ótimas também. Que são ótimas também. As únicas águas salinas, né? Termais do Brasil. Então, é isso. Muitas vezes a gente convive no nosso estado e não sabe quantos diferenciais que só nós temos no Brasil, né? E que a gente quer trabalhar isso. E neste momento, eu sempre digo, no momento que a gente viveu a pandemia, que a gente teve que ter aquela resiliência, a gente teve como legado para o turismo, o turismo de natureza, né? E eu acredito que esse desafio que a gente precisa ter o nosso aeroporto internacional funcionando, mas a gente pode trazer de volta o turismo rodoviário, né? As viagens em família, né? O turismo nasce do rodoviário. Então, a gente tem que trabalhar esse segmento que é tão importante, que ele é vital e contínuo. E que eu digo, que ele dá garantia de chegada e de saída, né? Então, muito com conforto, né? E principalmente, Cláudia, quando a gente começou a conversar sobre essa pauta muito positiva, a gente lembrou também da qualidade dos ônibus do Rio Grande do Sul. A gente tem que lembrar também que os melhores ônibus do mundo são fabricados aqui em Caxias do Sul. Marco Polo fabrica, não sei se tem outras fábricas, mas Marco Polo lidera com folga, né? E são ônibus de excelente qualidade. A gente não está fazendo merchandising nenhuma, a gente está falando de coisas boas. E duas empresas lideram as rodovias do Rio Grande do Sul e do Brasil. E para quem é uruguaio, para quem é argentino, para quem é de outros lugares, quando vem para cá, diz, nossa, são ônibus de qualidade. Então, vamos falar também, começando com a Ouro e Prata. Luana, prazer em te receber aqui nos estúdios da Band. Você que é de uma família muito tradicional, de onde que é a tua família? De que cidade é? A minha família, família Fleck, é ali de Criciumau. Então, toda a família é daquela região, a gente tem um carinho muito especial. E tu estava falando sobre a Marco Polo, né? Hoje, os nossos ônibus, eles são 100% Marco Polo. 100%? 100%, carroceria aqui gaúcha. E hoje, nós temos tantas tecnologias dentro do ônibus. Uma delas é a internet via satélite. Como assim? Internet via satélite dentro do ônibus? Sim, dentro do ônibus. Foi um projeto que veio com a pandemia. Nós passamos quase três anos estudando uma forma de colocar internet via satélite. Porque, normalmente, não funciona direito. Tem as zonas de sombra, quando tem o 5G. Então, a gente colocou dentro dos ônibus e está fazendo o maior sucesso. É a primeira empresa no Brasil que oferece internet via satélite. E hoje, a gente não precisa mais esperar 18 horas para ir viajar. Hoje, a gente pode pegar um ônibus de manhã ou no início da tarde e ir trabalhando dentro do ônibus. Então, esse tempo que a gente consegue otimizar dentro do ônibus. Eu costumo viajar bastante, coloco um fone, escuto os meus cursos, vejo um filme. Então, fica muito confortável. E qual é a maior vantagem de viajar de ônibus? Muitas. Muitas vantagens. Uma delas é a segurança. Porque você vai em uma empresa que sempre está olhando para a segurança, treinamento dos motoristas. Tem vários padrões também. E a pessoa não cansa. Vai ali, tranquila. Então, numa estrada, chega ali duas horas, você já começa a ficar cansado. Então, a segurança é sempre em primeiro lugar e depois o conforto, porque tu pode aproveitar o teu tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, nós tentamos, as empresas de ônibus como um todo, fazer esse olhar para o turismo rodoviário, que agora é a vez do turismo rodoviário. Porque vale lembrar que vocês juntam pontos do Rio Grande do Sul, espalhados, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Vocês estavam me comentando antes de começar o programa. Mas agora também, além de você ir para Livramento, Rosário do Sul e outras cidades, que você pode visitar um parente, você também pode fazer turismo. E é por isso que a gente também trouxe a Associação Brasileira de Agências de Viagem. Mas deixa eu falar com o Silvério, da Planalto. Silvério, você que representa também uma outra grande empresa, a Planalto, que é de Santa Maria. Santa Maria. A empresa tem origem de Santa Maria. Temos 78 anos em atuação. Também temos 78 anos numa agência, uma das agências mais antigas do Rio Grande do Sul, é a Planalto Turismo, que hoje volta novamente a operar exclusivo o turismo rodoviário. ligando aqui partes do Rio Grande do Sul, como fronteira oeste uruguaiana, como destinos na América do Sul, como Argentina. E a qualidade sempre Planalto. A qualidade mesmo, a gente também é um frotista Marco Polo, 100% Marco Polo, desde a nossa fundação. Somos, usamos o Marco Polo. E que bom que a gente está falando de uma empresa gaúcha, né? De empresas gaúchas, né? E com a qualidade Tramontina, Marco Polo, ouro e prata, Planalto. Fazem a fabricação aqui mesmo. Tem fábricas no mundo inteiro, né? Mas aqui se mantiveram aqui em Caxias. É verdade. Realmente a qualidade da Marco Polo é inquestionável. Mas por que viajar Planalto? Segurança, qualidade, garantia que você vai chegar. A gente acaba atendendo vários destinos que nós temos, concorrentes aéreos, né? Muitas vezes a gente sai, sempre. O ônibus tem o horário para sair e o horário para chegar. É um destino seguro, confortável. Às vezes tu pensa, vou fazer uma conexão, vou voltar a tempo de espera. Se tu colocar tudo isso em jogo, o ônibus é muito mais seguro. Ele é confortável. Hoje nós temos um ônibus leito cama, que liga todo dia em Uruguaiana. Você sai 22 horas de Porto Alegre, chega 7 horas da manhã em Uruguaiana, trabalha e retorna 22 e chega de novo. É um ônibus cama, 100% cama. É o único cama no Rio Grande do Sul. Então, o conforto do ônibus, a qualidade do ônibus. E o ônibus é a porta de entrada de muitos municípios no Rio Grande do Sul. Ele que liga as cidades do interior. Sem o sistema rodoviário do Rio Grande do Sul, muitas cidades ficam sem conexão. Essa é a importância do ônibus. O ônibus tem que ser sempre valorizado. Ele não é uma coisa antiquada. Às vezes a gente pensa em outros tipos de modal de transporte, todos saem próximo do ônibus, sempre saem perto da rodoviária. Todas as rodoviárias são bem localizadas. Elas estão no centro das cidades. Elas são pontos de referência de toda a grande cidade do Rio Grande do Sul. Agora, sem dúvida nenhuma, as duas empresas são conhecidas pelo baito treinamento que vocês dão para toda a equipe de motoristas, de pessoas que trabalham nos guichês, para dar toda a assistência que o passageiro se sente assistido e não só conduzido. Isso serve para o Brasil. Nossas empresas aqui são referência no Brasil. Um ônibus, um motorista para dirigir um ônibus na Planalto, na Oriprata também, nós fazemos alguns setores juntos ali no SESENAT, 25 dias de treinamento até ele conseguir dirigir sozinho. Então, existe acompanhamento psicológico, acompanhamento teórico para saber o perfil desse motorista. Eu já viajei nas duas, eu sei disso, da qualidade que vocês colocam. Mas eu quero saber das agências de viagens, né? João, primeiro, prazer, a primeira de muitas participações. Sempre à disposição, prazer estar aqui. A Jussara Leite, da Personal, sempre fala muito bem de ti, né? Querida. Mas eu queria saber o teu olhar sobre esse turismo que a gente talvez não tenha muito conhecimento. Claro que a gente vê a qualidade dos ônibus pelas estradas, mas como opção agora, né? De ir para vários destinos de ônibus, na qualidade dos ônibus do Rio Grande do Sul. É uma opção maravilhosa nesse momento, né? Aliás, não só nesse momento, como sempre, mas principalmente agora nessa retomada que a gente está precisando fazer para o turismo no Estado. Eles atendem praticamente quase todo o Estado. E eu já tive também, nem tu falar, a experiência de andar nas duas empresas são espetaculares. E além dos diferenciais que eles falaram, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, e principalmente agora, nesse momento que a gente está viajando de canoas, a gente precisa estar três horas antes no aeroporto para viajar. Então, se tu for somar o tempo de estar no parque shopping, depois a ida para a base aérea, a viagem, o desembarque, para vários destinos, como o Silvio falou, a gente vai levar um tempo muito menor de ônibus, sendo que tu pode chegar 10, 15 minutos antes na rodoviária para embarcar, teu lugar está lá, reservado, garantido, todo conforto. Pode usar as salas VIP que eles têm, nesse momento até elas não estão operando por causa da questão da rodoviária, mas em breve já vai estar novamente funcionando a pleno vapor. Então, é uma experiência que realmente é muito boa. Se tu está no carro, tu precisa às vezes parar o carro. Claro, tem que ter toda a questão da segurança, mas tu precisa parar o carro para descer. No ônibus, tu até pode levantar, no ônibus ali, te alongar, te exercitar, fazer alguma coisinha. E então, são diversas as vantagens. E nesse momento, é uma experiência super boa. A gente precisa trabalhar mais esse turismo. Precisa falar, incentivar e fomentar para que cada vez mais as pessoas usem. Cláudia, o governo federal diz que agora na Fitur, que é uma grande feira de promoção, onde o Brasil vai ser homenageado em Buenos Aires, o Rio Grande do Sul vai ser ponto de referência. Certamente, tu estarás lá e terás papel muito importante nisso. A quantidade de argentinos é muito grande para a vinda aqui no Rio Grande do Sul? Sim, é o nosso principal, é o país que mais emite turistas para o Brasil. A gente precisa dessa conexão constante. A gente tem alguns trabalhos de parceria com a cidade de fronteira, em especial com a Uruguaiana. Então, a gente, inclusive, vai implantar um centro de informações turísticas fixos e trabalhar em conjunto com a doana, porque, assim como o Silvério falou, a gente também manda turistas para lá, mas a gente recebe muitos turistas, né? Então, a gente precisa trabalhar, e isso é uma grande opção também do rodoviário, em que, pese a gente trabalha muito com os nossos aeroportos regionais e que eles ficaram em evidência agora, nesse momento, né? A gente acredita que esse modal volta com força também, neste momento, né? Sabe de um lugar que eu quero conhecer, e eu sempre desejei... Como é que a senhora estava contigo? As missões. As missões é belíssima. Eu acho, eu sempre desejei conhecer as missões, e eu acho que vou ter um momento mágico ali nas missões, porque me falaram que tem um show, que a culinária... Quando meu filho foi uma vez com a escola, trouxe umas lembranças, trouxe uma vibração tão linda, e eu estou louco para conhecer as missões, né? Eu acho que esse é o momento de conhecer as missões. É, eu acho que esse é o momento também do gaúcho conhecer o seu território, né? Eu acho que isso a gente vem fazendo um projeto com a BAVE e com a UGART para capacitar as agências, né, João? Então, para que eles vendam mais o próprio destino, o Rio Grande do Sul. Porque nós temos grandes oportunidades, assim, que às vezes a gente olha assim, mas o gaúcho conhece o seu estado, nós temos as missões que tu pode fazer uma imersão jesuítica incrível. Vocês conhecem as missões? Eu tive uma experiência quando eu tinha 10 anos, talvez como teu filho, fui pelo colégio para visitar, e depois alguns convites e acabei não podendo ir. Mas parece que a coisa evoluiu muito, né? Sim, nós temos hotéis lindos, já, o hotel... Conhece, Joana? Tem o Tenondé? Conhece? Sim, sim, nós levamos turismo pedagógico para as missões, junto com os colégios aqui de Porto Alegre. Tem o Tenondé, que é um hotel maravilhoso, há três quadras das missões, é lindo. Já fui, e nós temos linhas para lá. Então, está super convidado. Já tem como ir, como voltar, então está garantida a tua viagem. Vamos fazer uma temporada do Entre Amigos? Vamos fazer a cobertura dessa viagem? Vamos fazer uma cobertura. Mas aí... Tem quatro horários diários, lá para Santo Ângelo, então fica super fácil de ir. Quem não tem tempo, pode ir à noite, passa o dia lá, depois retorna também. Eu tenho uma amiga, Fátima Catani, que escreve no jornal lá. Aliás, em toda a cidade eu tenho, né, Karina? A gente sempre tem um amigo, né? E a Fátima Catani, certamente, lá. Outro lugar que, quando eu fui, adorei. Santa Rosa. Fê na Soja é uma das feiras mais bonitas que eu já pude participar. Que feira bonita. Pois, além de todas essas questões que a gente fala de turismo, de conhecer nossa cultura, nossas paisagens, tem esses eventos fortes no interior do estado que o rodoviário, ele é fundamental. Então, agora mesmo a gente está falando, fazer o caminho das October, né? Fazer essas retomadas dos eventos que vão acontecer agora no segundo semestre. Nós estamos aí na comemoração do bicentenário. Da imigração alemã. Exatamente, do bicentenário da imigração alemã. As Octobers vão vir com o papel, né, do que ela surgiu em Blumenau naquela época das enchentes. A October nasce para esse fortalecimento da economia, da identidade, né? Então, acho que a gente vai ter umas Octobers fortes desse ano. Nós vamos ter as comemorações do bicentenário, preparativo dos 150 anos, ano que vem da imigração italiana. E depois já vem os 400 anos jesuítas. Então, nós temos aí o cenário proposto também, não só para as festividades, como para conhecer esses lugares. E a gente não pode esquecer que em setembro, o 20 de setembro é importante, e é importante, de repente, conhecer a Piratini e outras cidades importantes da história do Rio Grande do Sul, né? Tu conhece Piratini? Conheço. Tu conhece? Eu não conheço. É imperdível. Tenho certeza que muita gente não conhece muitas cidades, que é o momento agora de poder conhecer, de poder enxergar. E também, assim, não em euros, tá? Não em dólar, porque o dólar está lá em cima, tá? E em real, e quando a gente fala, às vezes, para ir para Santa Maria, por exemplo. Sim, Santa Maria é belíssimo. E é muito econômico. São cidades muito acessíveis, né? É, e esse mês, nós estamos com 50% de desconto nas passagens, até uma ação, né, para essa retomada. Até o dia 30 de junho. Para dar mais oportunidade, né, dentro dessa situação, para as pessoas irem, virem, irem a turismo, rever em seus familiares também, motivos para viajar e o que não falta, porque tem feiras, eventos, tudo. Então, tem 50% de desconto. A frota já está toda ativa? Sim, já está ativa, né? Nós temos empresa também lá no norte, e, então, a gente tem, mais ou menos... No norte do país? No Pará, Maranhão. Sim, é uma viagem que vai daqui até o Maranhão, leva mais ou menos cinco dias, né? Vai trocando o ônibus, vai trocando o motorista. Quem quiser conhecer toda essa aventura de norte a sul do Brasil, a gente está... Pois é, mas para conhecer Uruguaiana, não precisa esperar o próximo carnaval, né? Não, Uruguaiana é uma cidade pujante. A capital... Nacional dos Free Shops. Vou mandar um abraço para o querido meu amigo Rony, ontem jantei com ele, meu amigo, Vanessa. Prefeito. Prefeito, Rony Mello, minha amiga Vanessa, da Secretaria de Turismo. Eu mandaria já direto para o dono do bar. Do bar, o Paulo Pavin, meu amigo. Como que é? O Paulo do Tudo Ótimo. Meu Deus! Nosso amigão. Uruguaiana, tu fala em dólar, em euro, Uruguaiana você compra como se estivesse comprando num carnê na Casa Bahia. Há 12 vezes sem juros, nos cartões. Vai dizer para mim. Compra. A gente brinca que a gente vai para Uruguaiana, e acaba a nossa cota. Porque é muito bom comprar. É muito bom. É uma cidade hoje que trabalha muito forte o turismo. Sabe quanto... A gente conhece o estado inteiro, né? Mas a gente sabe aquela cidade que tem aquela vontade de virar turística, de ser referência, de trabalhar isso, de acolher. Nós temos a Canto Queijaria, tem as vinícolas ali indo para Itaqui. Então é uma cidade, assim, a referência, ponto para ti conhecer. Tem bom churrasco lá. Tem bom churrasco. Tem bom papi parrídia, maravilhoso. Nossos amigos também. Então é no ponto de falar de Uruguaiana, é o nosso coração. Bom, eu vou fazer uma temporada, então, a corrente da Oriprata. Sim, vai para as missões com a Oriprata e vai para a Uruguaiana fazer as suas compras no free shopping. Atenção, Paulo. Tuísmo de compra, gente, é outro potencial nosso. Assim como a Uruguaiana com os free shoppings, tem Guaporé com semijóias e lingeries. A gente tem Farroupilha, Nova Petrópolis e Caxias com as malhas, com as malharias, né? Tem livramento. Livramento. Tem viveira ali ao lado também, tem os free shoppings. Que você está malvada. Me espera também. Tem Rio Grande. Então tem duas viagens. Ligamos até Norromanas, a Planalto liga, a Restinga seca. Tá, então tem duas viagens. Já tem duas aqui e duas ali. Mas a gente quer que tu apresente na TV depois. É, dá para fazer um programa lá. Depende da setura aí contigo, então. Nós queremos te levar ao Uruguaiana. Pedro, olha que maravilha, né? Tu também quer ir? Eu estou em todas. Estou sempre sendo convidado e adoro. Mas eu quero contar para ti assim, quando a gente começa a conversar sobre o Rio Grande do Sul, olha quantas coisas que a gente falou aqui nesses poucos minutos e que às vezes a gente busca fora e a gente tem no Rio Grande do Sul. Quando a gente começa com a Cláudia, assim, ela é maravilhosa. Ela consegue vender e nos deixar super entusiasmados e com vontade de conhecer. Então a gente falou de turismo de compras, de eventos, gastronômico. A gente não falou sobre a região do Pampa ali, das vinícolas que tem ali agora. A gente tem um convite para ir para Dom Pedrito, Bagé. E livramento, uma rota maravilhosa. Que já é uma ação em conjunto, né, João, que é a Algarte, que é a agência das operadoras. Não conheço Dom Pedrito, não conheço Bagé. Tem uma vinícola com a Tambu maravilhosa. Na verdade, até às vezes eu encho o saco da Cláudia, né, eu acho que a Serra, ela tem que ser trabalhada, né, e ela é um destino consolidado, um case para o mundo, né, a região da Serra. Mas nós, gaúchos, precisamos vender mais essa parte que nós estamos falando aqui agora da campanha, do como é o gaúcho. Isso é o nosso grande diferencial. Claro que é maravilhoso ir para a Serra, a gente vai gostar sempre. Claro. Tem todo o seu charme, tem todo o seu acolhimento. E que bom que o Rio Grande do Sul tem gramado, né? Sim, graças a Deus. Mas veja bem, olha como é importante essas regiões todas que nós falamos no Estado, né? O próprio litoral, que a gente trabalhou ano passado, o litoral nas quatro estações, a gente pensa muito no janeiro e fevereiro, mas hoje em dia tem eventos espalhados ao longo da temporada inteira do ano. Qual é o roteiro que você diz? Dom Pedrito, Bagé. Dom Pedrito, Bagé e Livramento. E Livramento. E as cidades são atendidas pela Ouro Prato. Sim. E a passagem está super acessível, né? Até dez vezes, está R$ 107,00. Agora também nessa promoção. E para Uruguayana? Uruguayana vai ter 50% de desconto. Isso é um movimento do setor, né? Das empresas do setor rodoviário para fomentar o rodoviário no Rio Grande do Sul. Isso é um movimento de todas as empresas que vão dar 50% em horários pré-definidos e destinos pré-definidos. Nós praticamente todos os horários, todos os destinos que a gente oferece, vai ter poltronas a 50%. Bom, é sempre bom salientar que todos nós temos a nossa agência de viagens de confiança, né? A Eva é a pessoa que sempre lidou com isso, né? Era da Ouro e Prata Turismo, né? A Eva em Guilmão, né? E graças a ela, eu não me dei mal na Europa em 1999 e a partir dali eu digo, ah, tudo que a Eva mandar, eu vou. Porque é tão bom quando uma pessoa de uma agência faz um roteiro para a gente. Porque é bom, às vezes, e barato a gente pesquisar na internet. Mas quando a gente fala com uma pessoa que a gente confia, primeiro que a gente sabe que essa pessoa vai atender o telefone, né? Que tem nome e sobrenome, que tem um endereço, tá? E que a gente já conhece de outros carnavais, tá? Então, é importante, às vezes, avaliar essa questão. O seguro que uma agência de viagens proporciona e que, às vezes, a escuridão da internet não passa. Alejandro, eu quase não preciso falar mais nada. Tu falaste tudo perfeitamente, né? As pessoas, às vezes, têm uma ideia de que as agências podem ser mais caras. Não é verdade. Nós temos os mesmos valores. Obviamente que algumas coisas têm uma taxa de serviço. Porque é justamente para isso, para que a gente possa estar 24 horas, 7 dias por semana, sempre à disposição, no WhatsApp, no telefone ou até mesmo nas nossas casas. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente acaba sabendo onde todo mundo mora. Então, facilita muito a comunicação. Na época da pandemia e agora, nesses problemas todos, as agências saíram super bem. Porque a gente tem os canais de comunicação com as companhias aéreas, com os fornecedores, né? A gente teve muita gente que teve que cancelar viagens. E aí, então, ficou fácil para a gente já a comunicação. E, principalmente, quando a gente tinha viagens para fora. Por exemplo, preciso cancelar uma viagem de alguém que está indo para a Itália. O hotel da Itália não está sabendo do dano que está tendo aqui, do problema do aeroporto. E aí, então, a gente se torna fundamental para fazer esse acompanhamento e essa assessoria para os passageiros. Então, não posso deixar de puxar a brasa para a nossa sala. Deixa eu mandar um beijo para uma pessoa também que foi minha grande parceira, a Tia Yara. A Yara é maravilhosa. Uma carioca mais gaúcha do que muitos gaúchos, tá? E que ela briga muito pelo passageiro, né? A Tia Yara é um exemplo para todos nós. A Tia Yara está com 83 anos, trabalhando todos os dias. Está com os grupos agora para a Disney em julho. Tu já viu ela na Disney? Já, a Tia Yara é... Eu brinco ela, Tia, um beijão para a Tia. E eu digo para ela assim, ela precisa escrever um livro. É verdade. Porque ela precisa contar todas as histórias que ela tem. Porque esses dias a gente estava... Foi no dia do turista. Não, no dia do turismo, a gente estava jantando. No dia da gente viagem, 22 de abril. A gente estava jantando junto e ela sentou na mesa e ela contou tanta história. Nossa, é maravilhoso de ouvir a história dela. É uma experiência atrás da outra, assim. E eu quero dizer que eu fui durante cinco anos consecutivos para Orlando, graças ao convite dela. E durante esses cinco anos, quem serviu o jantar dela era eu, porque ela não lembrava disso. Ela sempre trabalhando, sempre procurando uma toalha, um serviço para qualquer pessoa. E eu quero dizer que muitas pessoas viajaram de forma gratuita, porque ela também foi muito solidária com muitas pessoas daqui do Rio Grande do Sul. Então, vale a pena a gente salientar sobre essa qualidade de vida. Mas qual é a melhor viagem da Planalto? Para qual é o destino que tu queres ir? Tu é gremista ou não, né? Porque os gremistas estão indo lá para Curitiba. Até a final do Libertadores eu te prometo ser gremista. Prometo, juro. Um abraço para o nosso amigo Márcio, o CEO do Grêmio. O pessoal do Grêmio que nos abriu e confiou no nosso serviço. Nós estamos levando a torcida do Grêmio em todos os jogos no Couto Pereira. Nós levamos mais de 500 torcedores do Grêmio. Foi lindo lá, foi lindo. Eu, como colorado e como uma pessoa que ama o esporte, o futebol, tenho vários amigos que hoje vão estar, hoje, no sábado de manhã, me ligando e mandando mensagem, dizendo que me viram no estádio. Acho linda essa coisa. O Rio Grande do Sul invadiu, mostrou o valor dele lá em Curitiba e a Planalto levou. Tem uma foto linda da gente com a torcida, o ônibus lá com o símbolo do Grêmio e a bandeira do Rio Grande do Sul. Essa foi a melhor viagem. Não, a gente tem a melhor viagem. Tem a melhor viagem. Olha para a câmera da verdade, que a tua é a 3 aqui. E convence para todo mundo viajar com o Planalto para que destino? Buenos Aires. Buenos Aires, três noites. Não, tem que ser do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Claro, tem que ser. Vai, então vamos para o Uruguayana. Uruguayana, carnaval de Uruguayana. Buenos Aires deixa para outra vez. Então vamos lá. Carnaval de Uruguayana. O Carnaval de Uruguayana é um carnaval fora de época, o maior carnaval fora de época do Brasil. Lá é um lugar, uma cidade de 100 mil pessoas que tu vê uma estrutura, uma arena com 3 mil pessoas cheia numa quinta-feira para prestigiar a comunidade. É um show. É maravilhoso. A Planalto te leva. E quem comprar com a gente vai ter acesso ao camarote da Planalto em Uruguayana. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu vou viajar de Planalto, não agora no carnaval. Eu vou fazer um carnaval lá em fora de época, porque eu vou visitar todos os free shops, vou comer a melhor carne, eu vou comprar... Olha, eu quero dizer o seguinte, tá? Entre nós dois. Sabe onde que eu compro os jogos de cama da minha casa? É lá. Porque tem jogos de cama que não se encontram em outro lugar. Só lá. Eles são muito qualificados para fazer compras para suas lojas. Então tem uma variedade enorme de coisas boas. E também eu vou saborear os doces de leite de Paz de Los Libros, que é na... E que eu não preciso atravessar lá, porque tem uma senhora lá que vende todas as coisas da Argentina, né? Eu não lembro o nome dela, tá? Não posso falar o nome, tá? Mas que não precisa. Então, você quer saber todas as coisas diferentes de Uruguayana? Eu vou mostrar. Você vai me levar ou não? Com certeza eu vou te levar. E tu é o nosso convidado, tem o melhor queijo na canta queijaria, nossos parceiros. Uruguayana é maravilhosa. Qual o hotel que nós vamos ficar? Hotel Presidente. Presidente. Nós vamos ver lá de cima, no teu café da manhã, tu vai ver toda a estrutura do carnaval. O Daniel Sperb lá, o seu, o meu cinegrafista de Novo Hamburgo. Vou te levar num jogo da AEU. A AEU é uma associação uruguaianense de futsal. Ela foi vice-campeã do futsal ouro aqui no Rio Grande do Sul. Pensa num município pequeno que leva a torcida. Nós patrocinamos eles e levamos eles em todos os jogos. Vou te levar num jogo, tu é meu convidado junto com o Biro, presidente da associação. Eu quero dizer o seguinte, a segunda viagem que eu vou fazer com a Planalto, eu vou lá para as Termas Romanas pegar o melhor azeite de oliva que é do Rio Grande do Sul. Porque o melhor azeite de oliva extra virgem não é da Itália, não é da Espanha, não é da Itália de Portugal. Não é. Aquilo é refugio, tá? A não ser que você vá para lá. Lá você pode encontrar a preço de ouro, tá? Mas aquilo que você encontra por aqui, está escrito nas garrafas refúgio. Refúgio em... Não sei como se diz em espanhol e não sei como se diz em... Mas o azeite de oliva, o melhor extra virgem do mundo, com qualidade de vida, é no Rio Grande do Sul. Então vou lá nas Termas Romanas. Não sei se vão me convidar. Alô, alô, sou o Roberto Argento, será que me convida? Tá. E para onde que nós vamos com ouro e prata? Quero convidar a ir a Livramento, uma cidade super encantadora, ainda mais agora, nesse inverninho. Ir para lá, comer uma boa parrigia, visitar também os free shops, tem algumas vinícolas, dá para experimentar azeite. A Almaden, tem a Almaden lá. Então é uma viagem maravilhosa, acessível, tá? R$ 107, dá para pagar até em 10 vezes. Então é só organizar o tempo e o que tem para fazer lá. Tem vários hotéis bons lá, né? Muito. Tem o Hotel Cassino. Eu vou ficar no Hotel Cassino. Ah, então tá. Eu vou na Sarandi e eu vou lá comer... Eu vou lá na casa do Kamau Badra. Sim. Que lá eles fazem uma comida árabe fantástica. Maravilhosa. Já foi lá? Já, já foi lá. Estou louca para voltar, vou ver se eu me organizo agora. Janine, por favor, quando passe na Polícia Federal, eu vou dar um tchau. E o bom é que nós temos 500 dólares para comprar com nota fiscal. Então a gente pode trazer livre de impostos, 500 dólares. 500 dólares dá hoje R$ 2.600, mais ou menos. E assim, gente, quem não quiser ficar lá também pode ir de ônibus, passa a noite viajando, chega lá, passa o dia fazendo vários passeios e depois retorna à noite. E lá tem uma agência muito boa que se chama As Corticeiras. Então tem na internet o contato. A gente indica muito, porque ela faz o roteiro como quiser. Então, de quantas horas quiser. E depois nós vamos para as missões. Você vai comigo para as missões? Eu vou contigo para as missões. Eu acho que eu vou contigo nos três roteiros. Quatro, missões, livramento, uruguaiana e termas romanas. Termas romanas, porque a gente precisa mostrar para os gaúchos, para todo mundo que está nos assistindo, esse estado incrível que vai se reerguer, que vai retomar, já está na retomada. A gente já tem acesso a todos os atrativos turísticos do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que é a grande Serra Gaúcha, porque além de gramado e que volta com o desfile na rua principal do Natal Luz, que vai ser incrível, além de gramado, canela. A partir do dia 24 de outubro. Isso aí, vai ser uma retomada incrível do Natal Luz. E o Natal do Rio Grande do Sul, porque a gente tem o Natal de dois irmãos, nós temos o Natal de canela, o Natal dos Vinhedos, que é um sucesso em Bento Gonçalves. Então, a nossa grande Serra Gaúcha, que é Caxias, que é Nova Pádua, Flores da Cunha, Farroupilha. Então, nós temos um destino que é rico e que a gente pode aproveitar nas quatro estações do ano. E que agora, com esse inverno, vamos aproveitar, vamos prestigiar nossos restaurantes. Nós temos dicas incríveis de escapadas para três dias, para final de semana. E temos aí uma parceria com a Ugarte e com a Bave, que nós vamos capacitar as agências para vender, continuar a capacitação, mas aumentar o rodoviário e também pacote de família, né? Eu digo, a gente, as minhas férias e a minha memória é de férias com os meus pais, né? E isso é bacana, porque tu fica assim, eu sou paranaense, todo mundo sabe, Eu sou apaixonada pelo Rio Grande do Sul, todo mundo pensa que eu sou gaúcha, mas eu sou paranaense. E as minhas férias de infância e até uma boa parte da adolescência, era o mês de janeiro todo indo, né? Eu me lembro que meu pai parava em Torres, depois a gente parava em Santa Catarina, até chegar nesse destino. Então, assim, pessoal, vamos aproveitar este momento para conectar com a família também. Aproveitar os passeios, os amigos, eu tenho duas metas agora para essa retomada pessoal. Quero fazer uma viagem de carro e quero fazer uma viagem com a minha turma de escola, de ônibus, para a gente visitar as vinícolas. Mas tu vai comigo? Vou contigo. Tu vai comigo nessas viagens? Porque eu acho que a gente pode, Alejandro, também entender o momento e o propósito de cada viagem. Aí, às vezes, a gente fala com as agências, mas eu não sei vender pacote para a família. A gente vai aprender, a gente não sabia ser tão tecnológico na pandemia e nós tivemos que ser... Vamos fazer o seguinte, então. O João vai se encarregar, uma agência vai fazer todo o nosso roteiro e vamos mostrar isso numa temporada especial, tá bom? Isso aí. Vamos só um rápido intervalo, não sem antes, não sei se o VT da BR Sport e da Beira Rio está no ponto, porque nós somos que bonitos, né? Claro. E com sapatos feitos no Rio Grande do Sul. Produtos do Rio Grande do Sul. É verdade. Então, roda a VT, porque estar apaixonado pelo Rio Grande do Sul, estar apaixonado também. E esse casal está muito apaixonado. E esse casal está muito bom. E esse casal está muito bom. da Calção do Beira Rio, com seus mais de 25 mil colaboradores, todos nas mais de 12 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, João. Obrigado por terem vindo. Prazer. Sucesso pra todos nós. E antes de ir embora, eu quero agradecer em nome de milhares de gaúchos que voltaram a se conectar com suas famílias, com seus seres queridos, através do ônibus. E que os ônibus encontraram alguns desafios pelas estradas, mas não deixaram ninguém a ver navios. E deixaram sempre no seu destino final. Enfrentaram alguns problemas nas estradas e o ônibus não parou e levou as pessoas em total segurança. Em nome de todos esses gaúchos, meu aplauso, meu agradecimento, porque passamos por um momento muito difícil, novos momentos virão, mas os agradecimentos têm que ser feitos. Eu tenho certeza que eu sou o eco de muitas pessoas que chegaram aos seus pontos, que viram as águas subirem, mas chegaram aos seus destinos seguros, através do seu motorista e da sua empresa de ônibus. Muito obrigada. Muito obrigada. Um rápido intervalo e voltamos na sequência, porque nós temos mais assuntos na sua manhã da Band, aqui no Entre Amigos. Até já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos, diretamente agora para chamar meu amigo Jefferson Fistenal, diretamente daqui a São Motos, na Ipiranga 8113. Bom dia, Jefferson. Alejandro, mais do que nunca, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, é hora de a gente pensar no futuro, pensar no meio ambiente, pensar na eficiência energética. Até porque a gente tem uma geração nova chegando que a gente precisa cuidar dela. Vadiniro, o full hybrid da marca Kia. Ou na Sportage, um híbrido planejado para o futuro, que te cuida e cuida do meio ambiente. Que é a Sportage? Que é a Nibu? Um abraço, meu amigo Jefferson. Olha, é sempre bom também ver que a neta também dele, que aparece também no VT, sempre está junto. E você sabe que agora todos os serviços da Kia, aqui em Porto Alegre, estão na Ipiranga 8113. No finalzinho da Ipiranga, você encontra um showroom aqui nesse final de semana, especialmente esperando para você fazer um test drive, tanto do Niro, Stone ou Sportage. E você sabe que se você tiver um carro da Kia, você pode fazer também a manutenção do seu carro. Então, ligue para esse telefone que está aparecendo no seu vídeo, faça um contato com a Kia SoMotors. Vamos falar de agora dois assuntos super interessantes. Estou aqui com a psicóloga Antonella Bongarra Nunes, para falar dessa vivência, desse trauma que estamos vivendo, Essa resiliência tão importante para todos nós. E também nós estamos ao lado de uma pessoa muito linda, que é a Denise. A Denise que faz parte dos amigos que cuidam de pessoas lindas ali no hospital materno infantil, Presidente Vargas. Denise, Denise Souza Costa, Projeto Bebê e tantos outros projetos lindos. Mas vamos falar, Antonella, esse momento é muito difícil para todos nós. A gente viveu momentos trágicos, momentos de um desastre climático nunca visto. Porque quem viveu nos anos 1941 teve uma ideia de o que era essa grande inundação, mas muito poucos. Essa inundação trouxe não só a inundação para Porto Alegre, mas para mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul. Como passar esse trauma nesse momento? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Alejandro, é um prazer estar aqui. Obrigado por você, por ter vindo. Os traumas, eles são marcas na memória das pessoas, criados por eventos inesperados em alguns momentos. E nós todos, de alguma forma, vivenciamos um trauma como sociedade, como gaúchos, como riograndenses. Então, há múltiplas maneiras de enfrentar os traumas. E nós vimos também uma mobilização social. Nós estamos falando antes de entrar aqui. O quanto, através desse evento que marcou profundamente a vida de todos, direta e indiretamente. Teve uma mobilização, né? De forma direta, muitos fomos afetados, alguns de suas casas, seus trabalhos. E indiretamente vendo o sofrimento do vizinho, do colega do trabalho. Então, ninguém ficou livre do trauma como um evento que pegou toda a população de surpresa. Mas, diante de um trauma, pessoas reagem de formas diferentes. E aí que está a capacidade que cada um tem dentro de si, diante de um evento traumático. O que fazer? Vão ter os que vão se desesperar, os que vão ficar trancados em casa, os que vão se recorrendo. E os que vão fazer alguma coisa para mudar, não o evento, né? Não tínhamos o que fazer com as enchentes, mas tínhamos o que fazer como indivíduos, depois das enchentes e durante. A canela, para quem já viveu um trauma, às vezes, pessoal, tá? O câncer, de repente, a morte de um parente querido, a perda do emprego. Ele estava mais, entre aspas, capacitado para enfrentar esse desastre, esse trauma que nós vivemos agora? Talvez sim, né? Talvez sim. Porque depois que se passa por um tempo de muito sofrimento e se supera esse sofrimento, o ser humano desenvolve características de resiliência. Cria um anticorpo, seria? É, características de se sobrepor a momentos difíceis da vida. São habilidades que se adquirem, mas nem todos são capazes de adquirir essas habilidades, né? Mas todos podem adquiri-las. Tem pessoas que vão passar por momentos estressores na vida e não vão adquirir muitas habilidades. Mas outras pessoas vão. E tem a história, né? É muito conhecida do neuropsiquiatra Viktor Frankl, que esteve em quatro campos de concentração. E saindo desse campo de concentração, ele escreve um dos livros mais lidos, que é o Sentido da Vida. E ele fala que ele escolheu se manter vivo durante esse tempo, na Segunda Guerra, né? E quando ele sai do campo de concentração, ele faz essa experiência traumática, uma bandeira para ajudar pessoas que passam por traumas, né? Então, ele diz que quem viveu muito sofrimento desse lugar pode fazer muito mais. Pois é. Então, passando agora para o teu assunto, nós chegamos num lugar muito lindo de Porto Alegre, que é um local chamado Hospital Presidente Vargas. Um lugar que a gente pode dizer que cuida da vida, né? Mais do que da morte, como os outros hospitais. Porque muitas crianças de Porto Alegre nasceram, nascem e vão nascer ali no Presidente Vargas. Lembrando que o Presidente Vargas é 100% SUS, né? 100% SUS. Então, é o Hospital Referência, né? E existe uma associação que cuida de tudo que um hospital 100% SUS traz, né? 100% SUS são as pessoas, normalmente, que às vezes não tem um plano de saúde. Sim. Então, vão ter seus filhos lá. Dentro disso, existe uma outra linha também, vulnerável às questões da sociedade, que vocês cuidam também. E existe uma mãe e um bebê. Me conte desse projeto tão lindo, Denise. Então, a associação, ela existe desde 2006. Ela foi fundada pelos próprios funcionários do hospital. Porque, como ele é 100% SUS, ele também tem muitas dificuldades, né? Em conseguir suprir todas as demandas. Em 2018, então, nós iniciamos um grupo de voluntários, vendo, então, essas necessidades, liderado pela nossa Presidente, a Fernanda Itzepari. A gente também tem um conselho muito atuante, principalmente a Flávia e a Silvana. Então, nasceu dos próprios funcionários. Começou pelos funcionários, aí nós chegamos lá, por uma demanda que o hospital tinha. E a Fernanda, que trabalha muitos anos na Kinder, ela disse, nossa, aqui tem um terreno muito fértil, porque lá é uma, como tu falaste, eles atendem 100% todo o teste do pezinho do Rio Grande do Sul é feito lá. Então, eles têm várias alas de cirurgias, né? Intruterinas, coisas incríveis, que é tudo 100% SUS. Então, as pessoas conseguem acessar sem custo, né? E o nosso projeto AmiBB, que é o projeto Menina dos Olhos, da AMI, ele iniciou em 2020, em plena pandemia, também por um desejo das voluntárias, né? A Silvana, a Flávia e a Fernanda, e eu, então, é inspirada naquela caixa finlandesa, que no pós-guerra, né, a Finlândia estava com muita mortalidade infantil, e eles, então, criaram uma caixa bebê, é um berço, uma caixa berço, com todo o kit que o nenê precisa, né? Enxoval, fraldas e kit pra mãe também. Como era pandemia, foi incluído uma cesta básica. Então, desde então, a gente vem ampliando, começamos com 30, hoje nós já estamos atendendo 120 mães por mês, e a gente não atende só a mãe na doação, a gente faz um acolhimento, toda uma explicação dos cuidados com a mãe, agora nós estamos lançando uma cartilha feita junto com o hospital, e aí a cesta básica, e a mãe volta num mês e nos... E de onde que saem os recursos pra tudo isso? Então, nós temos o FUN Criança, nós somos inscritas, né, no FUN Criança, e a gente conta, então, com doações. Então, a gente faz muito... O que a gente pode doar? Olha, podem doar tudo, tudo que for para a mãe e para o bebê, como fraldas, pomadas, lenços umedecidos, roupinhas, a gente tem muitas bordadeiras que fazem roupinhas, muitas fazem de tricô, Então, a gente recebe essas doações. Tudo, assim, coisas novas. Por quê? Porque a gente quer transmitir para aquela mãe, para aquele ser que está chegando, até muito interessante, porque a caixa, ela traz aquele pertencimento do neném enquanto um novo ser na família. Agora, nessa caixa, não só tem para a criança, como para a mãe dela? Para a mãe também. A gente faz um kit higiene para a mãe, e é incrível a transformação da família, porque quando o nenê chega naquele bercinho, ele tem um espaço que é dele. E essas famílias vulneráveis, geralmente, o nenê dorme com a mãe, eles não têm um quartinho do nenê. E a caixa berça, ela vira esse quartinho do nenê. E a gente está conseguindo, realmente, reduzir a mortalidade nesses bairros de Porto Alegre, que são as nossas pacientes, em que tem maior vulnerabilidade. Tanto que a gente participa do Comitê de Enfrentamento à Mortalidade Infantil. Agora, Antonella, você vê que a gente estava falando desse trauma, né? Mas, e as mães que, de repente, tiveram crianças durante esse período, né? Lá no Presidente Vargas, e que ainda enfrentam, que vão sair, de repente, não vão ter... Suas casas, né? Suas casas, né? Sim, muito maior o desafio. Como trabalhar essa cabeça? É desafiador. Voltando a Viktor Frankl, porque ele é um teórico, né? Que nos trouxe esse embaçamento de dar autonomia ao ser humano. E ele fala muito do poder de decisão que cada um tem diante de uma tragédia ou de uma situação tão extrema como pode ser dessas mães. E elas podem, recebendo tanto apoio, né? Nesse início, decidirem fazer diferente para a vida delas. Decidirem, no meio do caos, no meio da falta, cuidarem dos seus bebês, né? Seguirem adiante com o que estão recebendo. Então, nós temos, todos nós, esse poder de decisão. Ninguém tira isso de nós. Por mais difícil que a situação esteja do lado de fora, a decisão é um poder que nós temos enquanto seres humanos de fazer diferente diante de um cenário tão difícil. Por isso, é tão bonito o projeto. É lindo. Tudo que se viu nesses dias também, das pessoas terem a opção de decidirem o que fazer diante de uma situação tão extrema, né? Nós falávamos que pessoas ainda sofrendo com as enchentes saíram das suas casas e se mobilizaram para ajudar outros. Eu estou vendo quanto seria útil o teu trabalho lá, de repente, para essas mães, às vezes, desses amigos, né? Não sei se você já conhece lá. Não conheço. Estão convidados a conhecer. Porque agora, durante a catástrofe, nós atendemos vários abrigos, né? A gente conseguiu também suprir as necessidades dos abrigos que recebiam essas mães que não tinham como voltar para as suas casas. E muitas mães que já tinham recebido o projeto durante esse ano, que perderam de novo. Então, nós já atendemos de novo. E a gente faz todo um acolhimento, que é muito importante. Então, não é só a entrega que já é importante do berço, mas é todo esse acolhimento, essa compreensão, esse cuidado com a mãe. Para a pessoa se sentir, e foi o que aconteceu agora. As pessoas não se sentiram sozinhas. Eu preciso fazer um rápido intervalo. E para o rápido intervalo comercial, na sequência, vamos conversar ainda com a Antonella, com a Denise. E fique aí, porque eu volto em um minuto. Até já. Estamos aqui de volta com a Denise, com a Antonella. Denise, as pessoas querem saber como poder colaborar com os amigos do... Com a AME. Com a AME. É, AME e AME, né? AME e AME. Pois então, nós vamos colocar então aqui para vocês, a gente tem um Pix da entidade, que pode doar a qualquer momento, entrando no nosso site, vocês vão conhecer todos os projetos. Qual é o site? É AME. Está aparecendo aqui no seu vídeo. É, nós vamos colocar. E tem também, nós temos o clube de assinantes, que é o clube AME, que a pessoa pode contribuir mensalmente. Ah, é? É, pode contribuir, se associa super fácil. E tem um valor mínimo para... A gente, a gente, a gente, com um real por dia... Quanto? Um real por dia. Trinta reais por mês. A gente já consegue apoiar vários projetos dentro do hospital. E o Fundo Criança, então eu faço um apelo às empresas, né? Especialmente, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, porque nós conseguimos esse ano, o Fundo Criança foi a maior arrecadação esse ano, porque todo o Brasil doou para o Rio Grande do Sul. É verdade. Então, uma empresa não precisa ser do Rio Grande do Sul para doar para o Rio Grande do Sul. Então, a gente também, pelo Fundo Criança, que eu vou colocar aqui o link, também pode fazer a doação para a AME. Antonella, nesse momento, tá? Como que as pessoas podem sair, de repente, desse problema que a gente viu? Ficamos mais de 30 dias sobre fortes chuvas, dias cinzentos, né? Muitas pessoas perdendo tudo, dificuldades para se transportar. Quais são os caminhos? Como sair desse status psicológico? Bom, dependendo do nível do estresse e da dor, vai precisar de acompanhamento terapêutico. Mas algo muito importante para todos é se envolverem em ações de ajuda para outras pessoas, né? Enquanto a gente tira o foco um pouco de nós mesmos e percebemos que não somos os únicos sofrendo, isso também traz muito da empatia com o outro, né? Enquanto eu sinto a dor, eu consigo também me colocar no lugar do outro. E fazendo esse movimento, eu também saio desse lugar de coitadismo, né? E consigo me colocar no lugar de transformação também com o outro e acabo também tendo uma transformação na minha própria vida. Então, animar as pessoas a não focarem só no que perderam, mas poderem olhar para fora e ver de que forma elas ainda estão vivas. Elas podem ser úteis para outras pessoas também. A gente, qualquer um pode ser um pouquinho da solução do outro, né? Sim, sempre pode ter alguém que está pior do que a gente mesmo, poder olhar para o lado e pensar como eu, que estou vivo e que não perdi tanto, daqui a pouco posso estender a mão para quem perdeu mais, né? Empresários que perderam seus trabalhos, saíram para resgatar, enfim, lugares se tornaram abrigos, pessoas saíram cozinhando, e não porque não estavam sofrendo, mas porque entenderam que no momento da dor elas poderiam fazer algo por outro. Eu penso, Antônia, se tu me permites, que ainda dá tempo de ajudar. Dá, sim. Porque muito foi feito, tá? E ainda há muito para fazer. Se você quiser, obrigado, Antônia, por ter vindo, Denise. Obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado também pelo trabalho que você faz. Voltem outras vezes, porque o Entramil está aberto para esses dois assuntos maravilhosos. Você fica agora na companhia de Serda Brizolim. Eu quero agradecer aos patrocinadores Gramado Connection, a Kiação Motors, Calçados Beira Rio e também Dr. Clean por estar com a gente todo final de semana. Eu volto no próximo final de semana, sábado às nove, domingo às sete, durante toda a programação, em drops durante toda a semana. Obrigado pela sua sintonia. Um bom final de semana para você. Está começando o inverno, então se cuide e fique agora com as notícias do Band Motores e o César Brizolim. Até lá.